Eu quero colocar o armário em ângulo. Aqui. Pois aí vai bloquear a ventilação. Bom, a gente vai ter que achar um jeito. Vamos pensar numa solução. Todo mundo, cuidado! Cinco crianças na casa. No meio das obras da reforma. É. Um caos. Nós temos dois filhos biológicos. O Jonah e a Elizabeth. E três são adotados. A Anna, a Emma e o Alex. Pronto? Vai. Ai, caralho. Ah, eu esqueci. O quê? Tá cheio de coisas. Jura? Continua. Eu acho que tem uma pia guardada aí. Tem uma pia aí dentro e a gente tá com medo de riscar o móvel? Ah, caramba. Tem horas que eu sinto que o nosso tamanho pode ser uma desvantagem. Principalmente na reforma. Mas é a única realidade que a gente conhece. Calma aí, pera. Entalou na porta. Não vai passar. Pô, que saco! A gente faz toda a obra sozinhos e estamos reformando a casa toda de cima a baixo e morando nela ao mesmo tempo. Ai, 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 Trent. Caramba. Eu acho que no começo a gente se sentiu um pouco sobrecarregado. Era muita areia pro nosso caminhãozinho. Ai, que merda. Mas é uma economia. E a gente quer economizar. Pronto, tá quase. Vamos descer o degrau. Ai, caramba. Não vai se machucar. Eu vou empurrar. Alex, para. Elizabeth. O que? Oi. Eu quero descer esse material de pintura aqui. Pode levar as coisas pro seu quarto? Tá bom. O próximo projeto da reforma é o quarto das crianças. Antes de pintar, precisa lixar essas paredes. De novo? Não muito, só um pouquinho. Tá bom, mas... Cadê o Alex pra ajudar? Alex! O Alex é o caçula e é praticamente o chefe da casa. Opa! Silêncio, por favor. Eu tô tentando dormir. O Alex, você tem que ajudar também. Eu sou o rei e posso fazer o que eu bem entender. Ele não é o chefe da casa. Ele só é um pouquinho mandão. Não, ele é o chefe da casa. Olha pra mim. Presta atenção. Pintar com as crianças... Elizabeth, me deixou um pouco estressado. Ops. Mas... Um pouco? É que eu sou assim. Eu gosto de fazer do jeito certo. Você quer ser perfeito. Admita. Você quer ser perfeito. Não tem nada de errado com isso. Acho que... Elizabeth. Ai, desculpa. Foi sem querer. Elizabeth. Eu quero usar esse. Tá legal, então deixa que o papai faça isso. Esse rolo... Olha aqui, esse rolo aqui não tá rolando. Eu quero aquele pincel. É, mas tava funcionando agora há pouco. Ela tá usando. Ah, minha santinha. Quando o papai fica bravo, ele fica passando a mão no cabelo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. A paciência dele é tão curta quanto ele é. Cuidado, você derramou tinta na minha mão. Alô? Faz assim, deixa que eu faço isso, tá? E vocês vão almoçar, tá? Tá bom. Antes que eu tenha um troço aqui. Vamos tirar uma soneca. Deixa ali, encostada na porta. Eu não quero que a gente tropece nela. Encosta na porta. Eu já escutei. Mas você colocou na tinta. Eu coloquei onde achei que ia ficar melhor. Nós colocamos toda a mobília e hoje as crianças vão dormir no quarto delas. Ah, é gostosa. Você gostou? Gostei. É muito maneiro. Obrigado, mãe. De nada. E o papai? Obrigado, pai. Ah, eu nem fiz nada. Não preciso agradecer. Fez sim. Você terminou de pintar a parede. Emma, vem cá. Tá, já tô indo. Nós sabemos que isso é muito importante para as crianças. Ainda mais para quem nunca teve a própria cama. Nós estamos orgulhosos. E agora estamos ainda mais motivados para continuar com a reforma. Meu Deus. Uma cama. Nossa, que caminha gostosa. Durma bem. Obrigada. 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 Obrigada.